Hoje então meus amigos e minhas amigas, no vídeo de hoje nós vamos aqui refazer esse pulgão a lenha. Ou seja, vamos demolir todo ele, vamos aproveitar aqui o forno, a chapa, o restante vai ser tudo novo. E vamos lá para o vídeo. Esse tijolão aqui se fazia nas décadas de 70 para fazer casa só com tijolo e a massa era feita com barro, não se usava cimento não, amassava assim o barro e fazia tanto tijolo como amassa. Hoje então vamos aqui fazer a paginação do forno e da chapa. Vimos aqui, medimos aqui 71 da parede para fora aqui do tijolo. Isso aí pode sofrer alteração aí, depende do seu padrão. Por que eu coloquei 71? Porque eu preciso que finalize com dois tijolos de um lado e dois de outro. Por que? Quando se põe uma panela muito grande aqui, se você pôr só um tijolo ou menos, aí vai ficar muito apertado aqui na parede. Por isso que eu deixei para ficar com dois tijolos, 71. Se quiser deixar um pouquinho mais largo, também dá legal. Aqui a gente regulou, vejamos que aqui eu fiz uma madeirinha, vai ser minha gágua, todas as juntas por um centímetro. Se o tijolo for bem retinho, fica legal. Aqui eu fiz esse canto, aqui tem que pegar um pedacinho e aqui ficou um tijolo inteiro. Aqui nós deixamos um tijolo inteiro, aqui vai uma parede aqui paralelo, o ar ele vai circular aqui, aqui e aqui e por baixo e por cima também. E aqui também vai uma paredinha depois. Então vamos seguindo aí, e aqui vai ficar, da chapa para cá vai ficar um buraco, um vão. Então, desse daqui, rende com a chapa para cá, vai ficar um vão para pôr a lenha. Olha, todas as juntinhas eu vou fazendo com essa madeirinha, viu? Hum, tá certo. Aí eu meço 71 para a parede aqui, certinho aqui 771, medir lá. E aqui agora é só vir aqui e colocar aqui a régua aí, olha. Então pega certinho aqui, olha. Aí você sai daí da frente, por favor, o quê? Tá firmando, hein? É isso. Aí eu coloquei aqui, olha. Agora eu vou aqui, olha. Eu vou pôr o nível aqui e eu vou nivelar. Olha, aqui eu vou bater aqui, olha. Fecha e chega no nível, olha. Chegou no nível aqui, olha. Tá legal. Aí chegou no nível, eu vou conferir assim, olha. Vou virar. Deu certinho? Aí tá bom. Agora aqui falta bater mais um pouquinho ainda, olha. A primeira filha tem que ser no nível, olha. Pronto. Deu no nível. Então eu vou virar aqui, olha. Deu aqui, olha. Ok, pronto. Essa filha tá legal. Aí eu vou conferir esse aqui de novo, olha. Conferir aqui, tá bonito, olha. Gostinho aqui, olha. Prontinho. Só esperar secar no nível conto, olha. Aí eu confiro aqui, olha. Certinho aqui, olha. Então pronto. Não vai dar 100% porque o de rolo não é 100%, né? Certo. 100% só se for azulejo, né? Revestimento. E aqui tá bom. Agora aqui eu vou prosseguir pra lá agora. E esperar secar aqui, olha. Aí eu vou vir, quando secar aqui, eu venho aqui e corto essa massa aqui, olha. E retiro aqui, olha. É só isso aqui. É assim que funciona. Percebeu? É assim. Confira aqui no nível. Deu certo aqui, olha. Aí vai embora. Aí vai embora. Hoje também funciona assim. A gente primeiramente definiu que eu queria 71 da parede pra o final do meu tijolo. Aí a gente pegou, colocou um tijolo aqui, outro no meio. Colocamos aqui os tijolos. Aí colocamos aqui o nível certinho. E depois deixamos retinho aqui, olha. Essa aqui é a primeira fileira. Lembrando que nós temos que pôr sempre aqui a juntinha, todas iguais, olha aí, olha. Todinha assim, olha. Todas iguais a juntinha, olha. Tudo bonitinho, olha. Tem que entrar, olha, olha. Legal? Todinha. Aí tem que ficar retinho aqui na régua, olha. E aqui também, olha. Lembrando, o tijolo aqui é muito bom, mas sempre dá um pequeno defeito. Olha, todinha assim, olha. Olha só, a primeira fileira tem que ser feita na régua. Todinha, na régua todinha aqui, olha. Aqui agora, vamos fazer aqui o cantinho, olha. Faz certinho aqui. Vai pôr aqui o nível em pé, que é pra uma. Vai alinhar certinho aqui. Vai pôr o nível em pé também aí. É. Aí aqui, olha, agora, eu vou pôr o nível aqui, olha. Você vê que já ficou no nível, então, eu coloquei, então tá legal. Então, eu vou só um pouquinho mais, pronto. Aqui, olha, o tijolo é irregular, mas você tem que tentar fazer o máximo possível aí, olha. Olha, legal. E aqui, rentinha aqui, olha. E a madeirinha aqui, olha. Esse aqui é o meu rejunte, olha. Essa madeirinha aqui, olha. Então, agora eu vou levar todo no nível aqui, olha. Olha só, essa massa aqui eu comecei com a massa, duas partes de areia e uma parte de cimento, com aditivo. As próximas eu vou pôr açúcar. Quando tem, é mais próximo o fogo. Uma massa boa, hein, ó. Olha só. Olha só, essa massa aqui eu comecei com a massa, duas partes de areia e uma parte de cimento, com aditivo. Veja bem, meus amigos. Entramos aqui em acordo com as pessoas presentes. Tinha colocado um tijolo nessa posição para segurar a laginha que vai em cima. Porém, a gente analisou bem. Se a gente colocasse esse tijolinho de frente, igual aquele lá e esse aqui também vai ficar, ficaria uma estética bem legal. Então, nós resolvemos dividir aqui com 75 para cá e 75 para cá certinho. Um lugar vai ficar para a lenha e o outro aqui para o carvão. E vai ficar legal. E vamos contar aqui o nosso trabalho. Veja bem, começamos aqui a primeira fileira, colocamos na régua, medimos certinho. Depois, viemos com o nível de madeira, que em pé ele funciona como prumo. Aí colocamos certinho aqui, ó, para ficar legal, ó. Olha, bonitinho aqui no nível. Tanto de um lado como de o outro aqui, todinho. Agora que pegamos uma certa altura e regulamos tudo no nível, nós viemos aqui com essa madeirinha, que é a minha gágua. Cada um é certinho aqui na madeirinha. Agora esticamos uma linha nessa ponta aqui, certinho aqui na parte de cima, ó. 100% certo no tijolo. E aqui do outro lado aqui também, ó. Aqui certinho, regulamos certinho aqui com a madeirinha. E agora, ó, nivelamos aqui com a linha, ó. Uma linha bem fininha. Isso aqui é uma linha de pescaria, ó. Bem fininha para não forçar o tijolo. E agora vamos fazendo, ó, de um todinho aqui na linha. Agora não precisa mais nós colocarmos no prumo desse lado aqui. Só desse lado aqui precisa o prumo, tá bom? Então vamos continuando aí, ó. A parte que cortou para dentro e a parte aqui para fora. Vai tirando um pouquinho a massa e vai, ó, agora assim, ó. É bem mais prático. Agora aqui desse outro lado não tem como fugir, ó. Tem que regular aqui. Lembrando que esses tijolos, eles não são 100%. Vai ficar algum defeitinho, para um lado ou para o outro. Você escolhe o lado que é mais visível, para deixar as partes que não tem defeito. E aqui menos visível, você deixa para dentro, né. Aí você vem aqui, ó, põe no nível certinho, ó. Pronto, tá no início. Se você puder dividir, é legal. Mas coloquei aqui no prumo aí, certinho. Pronto, então aqui já está perfeito. Aqui eu vou para o outro lado. E aqui, o nível tem que estar aqui também, ó. Para seguir para frente, ó. Esse nível aqui tem que estar aqui, ó. Tem que levar esse certinho aqui, ó. Prontinho, ó. Então é assim que faz, ó. Isso aqui você vai levar uns três, quatro dias para fazer um fogão desse, se você quiser fazer bem feitinho, ó. E alguns defeitinhos, assim, o tijolo não é 100%. Ele tem algumas rebarbinhas, assim, torto, né. E vai, mas é assim, é por isso que é um negócio caipira. Um negócio artesanal, não sai perfeito, não. Um negócio artesanal, não sai perfeito, não sai perfeito, não sai perfeito, não sai perfeito. Um negócio artesanal, não sai perfeito, não sai perfeito. Um negócio artesanal, não sai perfeito, não sai perfeito, não sai perfeito, não sai perfeito. isso aqui é o freezer, cortei aqui de revestimento, deixei meio centímetro pra dentro aqui ó, vou vir aqui ó E aí Fizemos aqui ó, usamos desde o começo alinhadinho, usamos aqui a régua, o cameramen vai mostrar aqui certinho ó Como eu aqui ó, aqui nós não batemos com o prego, primeiramente eu fiz esse trabalho aqui ó Preguei aqui fora, medi certinho aqui, deixei meio centímetro a menos, quase coladinho, pra não forçar Se a gente vir aqui ó, começamos aqui a primeira fileira, todinha no nível aqui ó, todinha Então ficou fácil, eu medi aqui certinho, como eu falei, deixei aqui esse pouquinho aqui, não bati Isso aqui eu fiz hoje ainda, o bom é deixar pro outro dia, pra não deslocar, se você ver a massa aqui ó, tá ainda fresquinha ainda, só enxugou um pouco Eu só coloquei aqui e imprensei ó, vocês vão ver aqui ó, o rapaz chega bem pertinho aqui, pode jogar um pouquinho aqui ó Isso aqui eu não bati ó, coloquei umas madeirinhas só pra fixar, pra não cair ó, deixei retinho aqui ó Isso aqui tá no nível, tudo bonitinho Aqui ó, nós enchemos de cascalho que nós quebramos aqui Enchemos e fizemos como se fosse uma lajinha, tinha uma argamassa versida aí, versendo um pouco de cimento Nós colocamos aqui, aí aqui ainda vai a laje ainda, nós vamos pôr ferragem aqui, vai a laje Vamos furar aqui pra embutir na parede, vai ficar legal Essa aqui também nós fizemos hoje ainda ó, uma parte dela ó, tá fresquinha a massa ainda Colocamos com cuidado, frisamos bonitinho Isso aqui gente, tem uns vídeos bacanas pra vocês Agora, nós vamos colocar esses tijolinhos tudinhos aqui ó Eu vou pôr tudo de fora a fora, pra ficar, em outra que eu fiz eu coloquei só aqui nos lugares onde vai a lenha e o carvão Porém aqui, eu vou pôr de fora a fora Aí, nós vamos pôr a laje A lajinha, nós vamos pôr aqui, essa peça aqui de porcelanado aqui ó Nós vamos pôr aqui em cima certinho Já cortei um tamanho aqui bonitinho No caso, eu vou pôr virada Vou pôr ao contrário, pra não ser preciso nem rebocar Vou pôr assim ó Então vocês que não assistiram todos os vídeos Corre lá nos outros vídeos Que tem um passo a passo do começo até o final ó Deixei aqui ó Ó só, deixei só um espacinho aqui Deixei dois centímetros pra cá Tinha uma peça ali sobrando ali, uma peça grande E aqui nós vamos pôr esses tijolinhos aqui ó O tijolo vai ficar aqui, porque eu pôr uma massinha A laje vai aqui, uma laje aqui de nove centímetros Pra dar nove ou oito, pra ficar rentinha com esse tijolinho Aí depois, nós vamos prosseguir aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto